Usa o monte! Gente, gente, acorda! Com o pé, hein, filho? E retrasando a vida E tudo e de todo E o amor E o amor E o café Avesse o meu lar E o medo de fora E o amor A vida não passa de novo É só um pra mim Não perca esse tempo Com o que não tem Olhe na frente Deixe pra trás O que não gosta E o que não quer mais E a vida é a tela A gente que confira E a vida é a tela A gente que confira E a vida é a tela A gente que confira E a vida é a tela A gente que confira A gente que confira E a vida é a tela A gente que confira E a vida é a tela A gente que confira A gente que confira E a vida é a tela A gente aqui cumprida É o fiel! A gente aqui cumprida 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 Música Música